Você caga, mas não peida, você se mela, mas não se limpa, você se banha, mas fica sujo Se tá perdendo em mim, sou a jumento, você não passa, nem o perfume, eu tô vendo Vou te banhar, se tá perdendo, eu tô sentindo, já tô com raiva, vou descontar Se você não se banha, vou te cagar, vou te cagar todinho, tô cheia de som Não sou nenhum lixo, já por a um me sujo não, vira tua cara, se tá perdendo, eu vou cagar Bem na sua cara, vou cagar na sua cara, um montão de merda assim, bem na sua cara Bem na sua cara, um montão de merda assim, bem na sua cara Caguei, tô preparada pra cagar Quando amenda bater no ar, eu vou melar você todinho, vou jogar amenda pro ar Tô cagando merda livre e soltar, doida pra cagar na sua cara Cagando merda livre e soltar, porque eu vou cagar bem na sua cara Vou cagar na sua cara, um montão de merda assim, um montão de merda assim, vou cagar na sua cara Um montão de merda assim, vou cagar na sua cara Bem na sua cara, um montão de merda assim, vou cagar na sua cara Um montão de merda assim, vou cagar na sua cara, um montão de merda assim, vai com você Amém.